Numa casa portuguesa Numa casa portuguesa Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar A fartura de carinho Na cortina da janela ao luar Mais o sol que bate nela Fica bem esta franqueza, fica bem E o povo nunca desmente Que a alegria da pobreza Está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas Um cheirinho de alecrim Um cacho de uvas douradas Duas rosas no jardim Um sonho de sábio e azulejos Dá-lhe o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza 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 É uma casa portuguesa com certeza